Negociante Sira continua a fazer essa administração da Nini, no mercado de manileuana, a lei é a condição. Durante a autoridade do município de Lili, a equipa de guardas está no mercado do município de Lili, a atuação da vendedora ambulante Sira e da Nini, que considera a cumprir a ordem pública antes de parte da equipa conjunta de Saiona, mas o negociante Sira coopera que continua a fazer esse espaço público e que o governo prepara o mercado de manileuana, a lei é a condição do comprador. O negociante mantém o mercado de manileuana até o tempo. O negociante Sira decide se a fazer esse mercado que vai fazer esse mercado de manileuana, a lei é a área de Comoro Campo Barro, no LM Lui, e que vai fazer essa atuação. O negociante Sira é a vizu Sira, a vizu Sira, e depois o primeiro e o segundo, se vai fazer essa administração da Nini. Se vai fazer essa administração da semana, esse modo de ال e o primeiro né, o mesmo que o primeiro ano se vai chegar lá, mas vai chegar ali Exchange, quando elas dirigiram�, vamos falar e o segundo e o primeiro, se vai chegar lá sozinho, o caso de vocês vizu Sira, esse dia de alguma coisa queري quando ela chegar lá, vamos lá bater na minha filte, mas melhor heaven rio, na verdade, um sabe se vai chegar lá. Umijo de tudo vem, Como a gente não estava no governo ou falava. Por exemplo, desde 11 de outubro, nós não estamos no primeiro. Porque a nos campanios, a nos pastores, a gente não tem que ir embora. A nossa presença é como um governo, não faz as objeções. Mas estamos entendendo. Para o governo, nós não estamos em casa. O mercado não é, mas não é. Agora, não é. Mas o governo é, não é. 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 Tira observação, jornalistas da GMN, negociantes, e ainda não é. A live da negociação, e a fatia refere, seu lixo, a abiru, de também, serviço, saneamento, de licidade, e a coloca fatia em lixo, e a mercado fãn mandeuana. Decreto-lei número 12 para a reação do Aronores, de R$ 1,00, que foram restringidos, Fulano de Janeiro, a alteração da Rulog para o Decreto-Lei nº 12 de setembro para a Rehondua Ualo, o Renato-Lei nº 12 de setembro Fulano de Agosto, colhe a conta da Baizene no Ordem Público. Abraão Amaral, GMN.